É que com o objetivo de disputar uma vaga para a vereadora de Teresina, a ex-deputada estadual Lucie Soares se filiou na manhã de hoje ao MDB. A Xelda Magalhães tem os detalhes. A ex-deputada Lucie Soares chega para reforçar a chapa de vereadores do MDB em Teresina. Emocionada, ela destacou como sua principal bandeira de campanha, a educação. Hermínia e Teresina, a história dos dois é uma história de paixão, de amor. E logo cedo, quando me acordei, meu primeiro pensamento foi perguntar o que eu deveria falar. E com certeza ele diria força e fé com tudo aquilo que nós construímos pela cidade. E que essa dedicação e esse amor tornou nossa vida muito feliz, tornou nossa vida mais bonita. É isso aí, gente. Estamos aqui, vamos sim levantar as nossas bandeiras, caminhar por toda a Teresina, dialogar com a população e reconstruir essa cidade. A deputada Bárbara do Firmino também é cotada para se filiar ao MDB, mas precisa esperar a janela partidária para não perder o mandato. O que realmente vai ser feito na janela partidária lá em 2026, estou muito segura disso, apesar de depender do partido progressista qual o caminho ele vai traçar. O MDB planeja eleger entre 4 e 5 vereadores em Teresina. Está marcada para amanhã a filiação da vereadora Teresinha Medeiros, que deixou a base do prefeito Doutor Pessoa para compor o time de pré-candidatos pelo MDB. A chapa está composta, mas nós ainda estamos conversando com algumas pessoas, como a vereadora Teresinha Medeiros, que vem amanhã se filiar. E com certeza na sexta nós já divulgaremos a chapa completa. Robert Rios estará se filiando ao MDB e outras lideranças. Aqui a projeção nossa é de 4 a 5 vereadores que nós vamos fazer. Agora, vai depender do desempenho. Se cada um tiver um pouquinho mais do que eu imagino, a gente pode fazer até 6 vereadores na capital. Olha aqui uma surpresa que está na minha frente, a Bárbara do Firmino. Ninguém imaginava que a Bárbara ia ter os votos que ela teve na capital. Foi uma surpresa agradável a votação da Bárbara. E assim pode acontecer com a Lucie, com outros candidatos a vereadores. A chegada de Lucie no MDB significa mais uma adesão ao time do pré-candidato a prefeito, Fábio Novo. A Lucie representa um bom quadro. Eu fui deputada junto com a Lucie, uma deputada atuante na Assembleia Legislativa. Preocupada com causas, como o social, com a educação também. Então, é um excelente quadro que vem se somar. E com certeza, sendo vereadora de Teresina, nós teremos aqui uma mulher muito preocupada com os problemas da cidade. Ela conhece cada canto dessa cidade. Eu acho que qualquer chapa ficaria muito feliz de ter a deputada Lucie. Eu acho que é uma mulher muito feliz de ter a deputada Lucie.